Deixa eu partilhar com você esse testemunho, agora senta direitinho aí na poltrona, porque é, lá vem história né Maria Jacinta, mas senta pra não cair, porque esse é um testemunho de arrepia, eu tô aqui com a foto das pessoas, com a foto do médico envolvido nessa situação, eu quero partilhar com você. É uma história de há muitos anos atrás, mas tem tudo a ver com o exército de São Miguel, que poder é esse que Deus conferiu a este arcanjo, olha só, 18 de novembro de 1976, nasceu Michelangelo, olha o nome da criança irmão, Michelangelo. Em São Paulo, no hospital São Luís, bairro Santo Amaro, o diagnóstico médico, crânio, estenose, sem moleira, um sopro muito importante no coração, ambas situações passíveis de cirurgia, prognóstico. O testemunho foi muito bem escrito, pode ser até que eu não consiga ler algumas palavras aqui, mas muito bem escrito mesmo. Prognóstico, operação de coração aberto e uma placa de titânio na cabeça, pois abriria um topo da caixa crâniana. Ambas cirurgias seriam feitas no prazo de um ano. O desenvolvimento físico e mental seria muito pequeno, pois o cérebro poderia ser comprometido. Julho de 1977, com oito meses, ele teve um problema broncopulmonar e o pediatra solicitou que fosse internado no hospital Dante... Panzan... Eu não sei como é que pronuncia isso aqui. No hospital Dante em São Paulo, onde recebia cuidados de rotina da parte cardíaca. Cliente do doutor Adib Jantene, esqueci médico, ele é muito conhecido, já falecido. Um dos mais promissores cardiologistas da época. Descia a Avenida Interlagos em São Paulo, literalmente brigando com Deus, diz essa guerreira. Chovia muito, a enxurrada movia o carro enquanto eu gritava com Deus. Sozinha com meu filho no banco de trás do carro. Disse a Deus que era uma covardia levar alguém tão pequeno. O guerreiro estava num momento de dor e foi desabafar com o Senhor. Demorei três anos para ter o meu primeiro filho. Lembrei a ele que a programação dos três filhos havia sido dele. Que eu jamais evitei um filho. Ao contrário. Ele, Deus, os colocou sob meus cuidados. Nasceram no mesmo horário, com pouca diferença de tempo e agora queriam de volta. Por quê? Então eu fiz uma proposta a Deus. Troca comigo, Senhor. Ele é pequeno. Eu vou e ele fica com os irmãos. Finalmente parei em frente ao hospital onde me esperavam. Foi examinado e mandado de volta ao outro hospital, pois não havia vaga na unidade pediátrica. Retornei em silêncio com o coração mergulhado nas chamas do desentendimento, da raiva do mundo. No hospital, internaram e ele foi colocado em uma bolha plástica com oxigênio. Estava cianótico, boquinha e unhas azuis. Sentei-me sem ação, numa impotência total. Uma mãe na iminência de perder o seu filhinho. Neste momento, entra um médico alto, de olhos bem verdes, cabelo cacheado, meio louro e pergunta. Mãe, o que aconteceu? Desabei a chorar novamente. Ele abriu a bolha, tomou meu filho nos braços e disse. Vou levá-lo para uns exames. Eu o segui e na porta do elevador ele me disse. Espere, eu voltarei rápido. Dizendo isso se foi. Por ali andei algumas horas, até que fui ao elevador para ir ver o que havia acontecido com ele. A porta se abriu, já com o médico e meu filho no colo. Nos dirigimos para o quarto, no hospital, o Michelangelo com a mãozinha pendurada na orelha do médico. E com a outra agitando, febrilmente o estetoscópio, rindo muito. Chegando ao quarto, o coloquei no meu colo e disse. Chegando ao quarto, o colocou no meu colo e disse. Seu menino não tem nada. Vou assinar a alta. Passe na secretaria, acerte a saída dele. Foi até a estação onde ficam as enfermeiras. Pegou o papel de alta, assinou. Sorridente voltou e disse. Vá em paz. Ele vai te dar muitas alegrias. Dizendo isso se foi corredor afora. Peguei meu filho ainda estado de torpor e fui para casa. Meu marido ficou surpreso e ligou para o pediatra relatando que já estávamos em casa. O médico ficou muito bravo. Disse que residentes não podem dar alta a um paciente de outro médico. Meu marido disse que Michelangelo estava bem, melhor que nunca e pulava no quadradinho dele. Foi solicitado que o levássemos ao hospital no dia seguinte, a primeira hora. Assim fizemos. Lá estávamos todos. Meu marido, eu, os irmãos e o neném. Foi examinado pelo pediatra, o doutor Luiz, durante mais tempo que o habitual. Chamou o neurologista que também o examinou e o levaram para dentro. Uma hora e pouquinho saíram e nos mandaram ao hospital Dante para ver doutor Adib que nos aguardava. Fomos em um carro, o pediatra e o neuro em outro. Entraram para novos exames, eu em paz. O pai roendo os dedos. Em duas horas ou em pouco menos de espera, voltaram com meu filho. Doutor Adib então nos comunicou o seguinte. Duas notícias, ambas promissoras. O sopro no coração fechou completamente. Caso nada novo ocorra, não será necessário cirurgia. Porém, terá que fazer um exame anual todo ano até os cinco anos. O neurologista disse o seguinte. Aconteceu algo extraordinário. Nas junções ósseas da caixa craniana, abriram-se alguns milímetros de espaço, correspondente ao espaço necessário para um desenvolvimento normal, caso não se unam novamente. Deverá medir a circunferência craniana uma vez ao mês para acompanhar a evolução do quadro. Correndo tudo bem, não será necessário cirurgia para retirar um tampão e substituir pela placa de titânio. Meu filho mais velho, com sete anos, perguntou. Como é possível? Doutor Adib respondeu. Existem coisas que a medicina não pode explicar. Nesse momento, a medicina perdeu um médico, porque o meu filho declarou que faria matemática no futuro, porque tinha lógica. O pediatra, ainda contrariado, pediu nossa presença no hospital para identificar o médico que havia dado alta no dia anterior, alegando ser necessário, porque mesmo tendo ocorrido tudo bem, poderia ter sido o inverso e a responsabilidade seria do hospital. Lá chegando, fomos até o departamento pessoal, acho que hoje seria o RH. Aguardamos a secretária buscar a informação. Gente, está todo mundo aqui com a respiração presa, ninguém nem respira aqui. Eu não sei, é em casa. Ninguém quer perder nenhum detalhe da história. Depois de algum tempo, muitos arquivos abertos, não existia computador, voltou com o papel de alta na mão e disse ao pediatra. Aguardamos a secretária buscar a informação, fichas com fotos, etc. Ela voltou com o papel de alta na mão e disse ao pediatra. Doutor Luiz, deve haver algum engano. Busquei nos arquivos anteriores e atuais, porém, nunca tivemos um médico no nosso quadro com esse nome. Olhando o papel de alta assinado, constava Doutor Miguel Arcanjo. Entregou de volta a secretária e disse Gente, eu não consigo explicar, eu passei o dia desses milagres da intervenção. Eu creio absolutamente. Nós aderimos com a fé. Mas esse poder de Deus e hoje, Você confiando essa intenção, confiando essa causa, Quero rezar por essa guerreira, Ela nos confidenciou outras dores que hoje ela tem. Minha irmã, que as orações do exército de São Miguel lhe alcancem. Você já experimentou o poder de São Miguel na sua vida uma vez. E eu creio que a senhora experimentará outra vez o poder de São Miguel na sua vida. Nós do Instituto entregamos a São Miguel uma causa muito preciosa. Que eu peço a oração do exército de São Miguel. Nós cremos no poder de Deus, Confiamos num Deus que se manifesta a todo tempo, De uma forma ou de outra. Deus é bom todo o tempo e Ele está cuidando de nós. Agora entrega essa causa, entrega esse impossível. Vamos rezar com essa canção. Irmão Luiz Maria, não sei se ele gostaria de dizer mais algumas palavras. Mas vamos entregando toda essa causa, essa intenção a nosso Senhor. O que você traz para essa live, esse impossível, essa necessidade. Porque quem reza, confia e jejuma, não tem medo do futuro. Eu só sinto que São Miguel tem um recado para o Michelangelo. Você faz parte do exército dele. Ai de ti, se não estiver aqui no exército dele, viu? Junto com o Instituto Réssede. Ai de ti.